Para um jovem esposo, uma jovem esposa, é o Senhor. O primeiro amor para um jovem solteiro, solteira, é o Senhor. O primeiro amor para os consagrados, consagradas, é o Senhor. Para diáconos, padres, discos, para o Santo Padre, é o Senhor. Então, na vida eclesial, no entendimento de que nós somos o povo de Deus, o primeiro amor deverá ser sempre o Senhor. E a promessa é Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo o mais virá para a Céssia. Obviamente, este virá para a Céssia não implica só tenesses, só coisas boas, só situações aprazíveis. Nós também encontraremos dificuldades, atropelos, aperreios, chafurros, dificuldades. Sim, contudo, também passando pelo cativo do sofrimento, estará nos contemplando e, sobretudo, contribuindo para que um novo homem e uma nova mulher sejam forjados. E essa é a meta. São Paulo vai dizer isso. Que nós chegamos à estatura de Cristo. Que nós tenhamos a sua envergadura. Que a nossa vida seja densa ao ponto de termos a profundidade do Senhor. E, nesse sentido, é que os profetas, em especial no Antigo Testamento, mas também no Novo, eles convidam o povo a renovar a sua parte no pacto entre Deus e o povo, o povo e Deus. Nós estamos, então, sempre acompanhados, este domingo, pelo profeta Oséias. É um dos doze profetas menores. Chamamos, na igreja, né? Os biblistas chamam profetas menores, né? Por causa da estatura. É porque o raio de sua profecia foi bem irregional. E a sua obra não foi tão extensa. O livro do profeta Oséias, ele é diminuído, frente, por exemplo, ao livro do profeta Oséias, que tem quase setenta capítulos. E a expansão da profecia dos Oséias, que era contemporânea de Oséias, ganhou dimensões e extrapolaram os campos do então, da então Judá. Mas é aqui que atende o profeta Oséias. O profeta Oséias é compreendido como o profeta da destruição, mas o profeta da reconstrução. E o profeta que nos fala o amor insistente de Deus. O profeta diz que é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Por quê? Porque nós, sobretudo nos momentos onde éramos, nós temos muitas sensações. Chegam a nós muitas informações, por todos os sentidos. Aqui está a irmã Elisa, que certamente, embora não podemos enxergar pelo sentido da visão, ela capta e cresce o amor de Deus pelos demais sentidos. Aqui estão os nossos irmãos da pastoral dos furtos, que, embora não podendo ouvir, captam, compreendem e procuram amar a Deus a partir da sua realidade. E temos cada um de nós que, a seu tempo e a seu modo, é preciso sempre estar atento. Nos chegam muitas informações, nos chegam muitas mensagens, muitos sinais. Contudo, é preciso que nós tenhamos discernimento, para que, dessa forma, reconheçamos o Senhor. Qual o caminho para saber se aquilo que me chega é do Senhor? Se o seu coração fica em paz, se a sua consciência te faz adormecer tranquilamente. Isso é que a Escritura Sagrada ensina, isso são os padres também que ensinam como o Santo Antão. Nada que vem do mal, o mais enredante que seja, o mais fascinante que pareça, nada que vem do mal, consegue suprir o que o nosso profundo deseja. A paz, a servidade e a clareza que tomamos a esse conceito. E eu vou lembrar que a decisão tomada, ela não é uma decisão estante, fechada, mas ela é renovada. É como o sim dos jovens casais, os jovens casais, aliás, os casais, os consagrados, os ministros, e sempre o sim. Mas o nosso sim não abarca a totalidade, não abarca o futuro. É preciso que dia após dia, digamos a nós mesmos, digamos a Deus, diga ao esposo ou esposa sim. Lembrando sempre que o sim vai enfrentar tentações, provas para poder gerar o não. Daí a decisão e a perseverança. Inclusive, a Santa Marta Teresa já abre a igreja, determinada determinação. E o profeta bota a mão na cabeça e diz, como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te de dar? O seu amor é, Efraim? É um modo carinhoso de chamagem. O seu amor é como a nuvem pela manhã, como orvaios, seus pais. Ou seja, às vezes não tem concretude, não tem estabilidade. A pessoa de teofologia do moderno fala isso, não tem concretude, não tem estabilidade. Qualquer brisa beca e às vezes até derruba. E aí o profeta Zéias fala, olha, é preciso que você seja forte. O seu amor está sendo comparado com aquele orvai que de manhã cedo nós vemos. E que no primeiro raio do sol, não precisa nem ser do bairro bró. Já certo, é vacório. Nós precisamos persistir. Mas por que o profeta Zéias é tão incisivo? É porque ele, na sua história, se casou com uma prostituta chamada Gomer. Todo mundo falou para ele não se casar com Gomer, porque era uma pecadora pública. Mas ele amava Gomer e se casou, até que ela se converteu. Gomer sou eu. Eu, às vezes, sou infiel com a minha parte com Deus. Eu, às vezes, não assumo os meus confluências. Eu, às vezes, me distancio do Senhor. Eu, às vezes, me torno desconhecido de meu Deus. E o profeta insiste que nós precisamos, muito antes de sacrifícios e de holocaustos, oferecer amor e conhecimento de Deus. Não é que as nossas emoções, nossas orações, nossos sacrifícios, nossas petições não sejam agradáveis, são agradáveis a Deus. Eu, às vezes, o próprio salmista disse isso. Só que nós temos que ter muito cuidado para que não caiamos na exterioridade e, no fundo, nós não tenhamos alimentada a nossa intimidade com Deus. O fascínio faz isso. Ficamos fascinados. E, quando vem a noite escura, caguemos. E não conseguimos, às vezes, a vontade. Então, o grande holocausto a Deus é o nosso louvor. É, como diz o salmista, é uma vida reta. É uma vida coerente. É uma vida que busca estar sempre sob a luz dele. Mas, paga o erro, pega a própria palavra disso. E ele não veio para o justo, mas para os pecadores. É verdade. Mas, quem é que não erra? Não podemos retornar nosso erro, nosso falo, nosso pecado, em destino de estimação. Então, temos que vencê-los. E, como diz o Fernando Pessoa, que era citado aqui há muitas vezes, acompanhando preces, Então, a guerra, as batalhas são contra nós mesmos. E nossas inclinações vêm sempre colisentes com o sangue do reléu. Quando a gente vai terminar essa batalha? A vida única tem inúmeras oportunidades para que nós nos repassamos. Mas, assim como Oséias não desistiu de comércio, Também Deus não desiste de nós. Isso é que deve estar impresso no nosso coração. Por pior que seja o seu pecado, Deus te ama. Agora, há pouco, eu dizia que as ministras, no backstage, ontem, eu fui dormir um cedo, cansado. Muitos vão saber da laburta com a minha mãe, né? Eu estava realmente muito cansado, porque, além disso, as atividades curtas, a gente ficar contra, a caminhada da fraternidade, enfim. E eu deitei. Sabe quando você vê que o colchão se abre? E você vai afinando? Assim estava ele. E, de repente, eu percebi que eu estava alimentando em mim a certeza de que Deus não me ama. Ou seja, eu estava alimentando uma mentira posta em meu coração abatido, certamente pela força do amor. Levantei, comei um banho, fiz o creme em Deus Pai, e fiz o creme em Deus Pai. E, de repente, ele está imunido. Isso para que nós entendamos que ninguém está escado. Não pensem, senhores e senhoras, que este homem bonito, que está crescendo os cabelos, e, de verde, ele está imunido. E é justamente isso que o mal deseja. Que nós nos entendemos com o fascínio de sermos imunes a assaltos e pecados. Mas não. É dia após dia. Daí que São Paulo escreveu sua joia, que é a carta aos romanos, vai dizer que Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé, tornando-se Pai de todos. Abraão já tinha 100 anos, Sara não tinha antigos filhos, Deus lhe visita, esse filho vai ter o filho, o Papa Isaac veio, o filho da promessa, e quando Abraão, quando Sara estava muito feliz, com o filho que seria a segurança e a prosperidade, Deus falou, epa, vem aqui, eu agora quero o seu filho único. Você vai subir um olhar, e vai lhe oferecer esse seu filho. em nenhum momento nos textos sagrados, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, como o Romano de Comerdeiros, nos fala que Abraão titubeou, não. É isso que o senhor quer? Pegou o facho de lenha, pôs sobre os ombros de Isaac, tal qual a lenha, o navegador, os ombros do Cristo, subiu, subiram Abraão e Isaac até o Moriá, lá armou o altar com lenha, e pôs o filho como vítima. E quando Abraão ia sacrificar o seu filho único, para mostrar que o seu Deus era o primeiro amor de sua vida, e que ele acreditava que se Deus tinha dado aquele filho, que ele o restituiria no poder que Deus tem. Deus o teve veio e disse, a sua fé foi procada. E pôs o Cordeiro no lugar de Isaac. A prefiguração daquilo que o Pai faria por nós, nos deu o Cordeiro de Deus para morrer pelos nossos pecados e para nos resgatar e nos fazer voltar à intimidade de Deus. E é daí que vem a expressão Adonai direito, Deus provei, Deus. Queridos irmãos e irmãs, quero concluir, já estou passando os três minutos do tempo, para dizer que a crença, a fé de Abraão não é só apenas no sentido de que Abraão acreditava que Deus podia tudo, mas São Paulo aos Romanos, que o autor da carta de Deus diz que Abraão se tornou o Pai na fé porque ele acreditava no poder de Deus e inclusive de ressuscitar os homens. E é por isso que ele se tornou o nosso Pai na fé porque o centro da nossa vida é a ressurreição, não é um Deus novo, é um Deus que por amor morreu e por amor ressuscitou. E esse amor ele é entrega, entrega. E Jesus então olha, vê, ele percebe Mateus ou Levi que era cobrador de pontos, era a pior raça da época, porque era um judeu que pegava dinheiro de outro judeu e mandava um recuperador romano. Então os judeus ficavam e miseráveis pois Jesus viu Mateus e disse sério. Mateus sai correndo deixando a segurança de sua coletoria e vai seguir e depois outros cobradores e outros pecadores se ajudam à mesa do Senhor. E o sábio dizemos que não querem perder nunca e diz mas como o seu mestre como um pecicou e aí Jesus diz aqueles que tem saúde não precisam de médicos mas sim influentes que é misericórdia e não sacrifício que eu não vim para chamar os justos mas os pecadores. Termino. Padre isso quer dizer que na minha vida de retidão minha vida de justiça minha vida de mudança de crescimento não vale nada porque vai chegar uma hora e vai entrar? Não. Quanto mais cedo fomos melhores mais tempo seremos melhores. Não deixemos para depois. E lembremos que a ótica do Senhor não passa pelos atos externos mas por nossa intimidade com Deus. Só que Deus não venha atrás dos enfermos para que eles fiquem enfermos mas para que eles se tornem sadios. Ele não venha atrás dos pecadores para que eles continuem o pecado mas para que eles se corretam. ou seja que nós tenhamos a força e reconhecimento de Santo Agostinho. Ó beleza da matiga e sempre nova tarde de amém. Que nós não deixemos para depois. Que nós amemos o Senhor agora e redescubramos toda a esperança que o Senhor diz a mim a você aos senhores e senhores seguem-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para ela sempre seja louvado. Creio em Deus Pai e Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e Jesus Cristo e do Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria desceu sobre Pontos e Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos recitou até cirurgia sobre os céus que está sentada direito Deus Pai e Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os rios e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na reiço e na carne na vida eterna amém irmãs e irmãs apresentemos ao Pai de bondade as nossas preces e súbitas pela Igreja pelo mundo e por toda a humanidade nossa resposta salvai Senhor o vosso povo salvai Senhor o vosso povo fortalecei a nossa Igreja para ser casa de acolhida e refúgio dos tratos e dos humilhados para que compramos a missão de Cristo que veio nos salvar veio salvar o que estava perdido nós nos pedimos salvai Senhor o vosso povo com o vosso Espírito ensinai-nos a via do perdão e da misericórdia para que sejamos transformados pela compreensão ao Evangelho nós nos pedimos salvai Senhor o vosso povo que esta celebração nos ajude a ser pessoas mais compreendidas com a vida e com a fraternidade e com a justiça social que nos nosso curso seja verdadeiro e sincero a partir de nossas ações nós nos pedimos salvai Senhor o vosso povo Deus nosso Pai nosso Filho Jesus não veio chamar justos mas os pecadores acolhe as preces que provam de nosso coração a fim de reconhecermos o vosso perdão e a vossa eternidade por Cristo nosso Senhor amém